Olá, amigos de Trocadalho e Trocadalho, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E temos aqui a última O-Box. Infelizmente, como eu já noticiei, essa daqui é a última Omelete Box, devido à pandemia e tudo mais. A galera teve que pausar, cancelar na verdade, pausar é o que a gente acha que vai ser. Mas é que está aqui a última Omelete Box do grupo Omelete e tudo mais. Se vocês conferirem meu vídeo, tem um possível rumor que eu tive. Tem uma galera aí usando meu vídeo e tal, me citando como fonte. Ó, tem que citar. Lá eu explico um pouco dessa possível compra pela Globo. Primeira mão foi aqui no canal Trocadalho, não sei se vai ser verdade ou não. Mas pelo que eu tenho de pessoas que a pessoa que me indicou é do meio de comunicação, então tem grande chance de ser algo sim, até pela sede do Borgo e tudo mais. Mas depois de, desde 2016, né, temos a Omelete Box. Eu comecei a assinar em 2018, quando eu descobri do nada, tava começando aquela febre de caixas misteriosas, nerds e tal. Eu vi a Omelete Box e comprei, tipo, comecei a assinar, né, peguei o plano anual e tudo mais. E vi que tinha 2017 na loja inteira. Aí eu comprei em duas vezes, sei lá como que foi, em duas partes. Fiz vídeo do meu canal de unboxing de caixas repassadas, né, tipo, mesmo já sendo velho eu fiz daqui. Tem playlist do meu canal e foi aquele sacrifício de procurar os bustos mais antigos, né, de gente querendo vender mó caro, não sei o que, peguei o momento certo, comprando dois, não sei o que. E consegui completar a coleção dos bustos normais. Tanto que já existiu, já saiu, né, perdão, o vídeo aqui. Todos os bustos da Marvel, já tem aqui, ó, vai no card aqui que vai ter, já tá no meu canal. Todos os bustos mostrados de um a um com Marvel X-Men, com cena pós-crédito. Em breve, por causa dessa caixa aqui, eu vou conseguir fazer o busto da DC, né, que eu já filmei tudo aqui, que eu tenho aqui atrás. Ficou bem legal, assim, a filmagem. Agora só falta aqui o busto que já tem nessa caixa, que você já sabe, né, se você viu o Spoiler Box. E vai poder completar. Já gravei os vídeos dos Ovoids, que são só da DC, né, os bustos do Senhor dos Anéis. E com o Kane, que é o parceiro, né, que listou, né, catalogou tudo que a Omelette Box já enviou. Ele vai gravar pra mim Cavaleiros do Zodíaco, Black Edition, Prime, sabe, vai fazer umas coisas bem legais pra eu poder fazer vários vídeos de tudo que já teve. Praticamente tudo, né, não vou fazer tudo, tudo, né, mas dos itens de metal, vai tá aqui no canal pra vocês relembrarem, quiser pesquisar, facilitar a vida de todo mundo. Beleza, né? Então, vamos aqui com o unboxing, The Last of the Box. Último unboxing. Então, eu vou anima aqui. Sei que vai ter cartinha dupla, né, dessa vez uma mega carta explicando. Eu não cheguei a mostrar no meu vídeo do unboxing. E como sempre, né, pra começar o unboxing da Omelette Box, vento. É mesmo, se venta aqui eu não vou jogar, que eu vou mandar coisa nos correios. Vamos aqui com a camisa, que é... Que é aqui, estampa do Homem-Aranha Japonês. Foi uma camisa que foi votada, né, no site, no Twitter, no Instagram do Omelette e venceu. Infelizmente, é a última camisa, né. Aqui tem esperança de que volte. Eu não lembro qual que era as outras, mas aqui é o Homem-Aranha que teve o seriado lá, o Tetsu no Saku. Não sei lá como se fala, eu esqueci, eu sempre confundo. Os Power Rangers lá do Japão, o Changemon, o Jasko, tudo mais, tem o nome disso. E era uma versão do Homem-Aranha no Japão, que era bem louco essa série. E vamos aqui para o próximo item. Nossa, tamo mais vento aqui. Bom ter isso. Já sabemos que vai ter o chaveirinho da X-Man, que o meu já veio solto. Era para ver aqui na plaquinha, mas é bem legal. A plaquetinha aqui, né, Fight Night, né, com Wolverine e a Tempestade. O legal é que ela solta e consegue você pegar a tua chave, né. Que aqui é para colocar a chave e você coloca ela na parede, porque vem fita dupla face. Bem legal. Próximo item. Temos aqui uma necessaire do Willy Onka. Para colocar coisinhas, eu não sei se... Aqui, eu não sei se está mais útil para mulher ou homem. Óbvio, cada um coloca o que bem entender. Mas, tipo assim, que nem para eu levar para o trabalho alguma coisa, tipo, sei lá, pasta de lente, escova, carteira, coisa de quem tem usa lente de contato. Eu acho meio pequena. Mas, está aqui a necessaire da Fantástica Fábrica de Chocolates. Qual versão vocês viram da Fantástica Fábrica? A do Johnny Depp ou aquela antigona do Malucu Lourou lá, que eu esqueci o nome que é o Manny? Eu vi as duas e eu prefiro até a antiga, sabia? Está aqui. Aqui, um pinzinho bem do Jason, bem chumreca. Fazia tempo que eu não tinha pinho na Omelette Box, não dá nem para mostrar aqui no vídeo, vou mostrar no detalhe. Mas é uma parada que faz tempo que acho que eu não vi, né? Porque, tipo, teve bastante pinho do ADC, que foi a caixa materna, teve a florzinha lá no Senhor dos Anéis. Teve muito pinho no passado, mas agora é recentemente. Esse é o primeiro busto, porque de longe eu fiquei na dúvida se era Mulher Maravilha no spoiler que teve do Resson, né? Ó, o busto 24 do nosso ADC, Mulher Maravilha Armadura é o nome do busto. Bonita aqui a caixinha. E olhando de perto até que lembra mais o Mulher Maravilha, mas o rosto, não sei se é porque está cartunesco. E uma coisa que vocês vão reparar no meu vídeo, comparando o da Marvel que já está no ar e o da DC que eu vou fazer, que as costas e os bustos da DC são muito bem feitas do que os da Marvel. Ó, que caixinha. Tem muito mais detalhe. Infelizmente, da DC faltou alguns personagens, né? Teve o Batman, Mulher Maravilha repetido. Não sei, né, tipo, qual seria o previsto, né? Até porque eles faziam meio que a programação de acordo com o filme que é lançar e tal. Ficou esse daqui que seria a estreia do filme, né? Que acabou sendo adiado da Mulher Maravilha. É bonito aqui o capacetinho dela. Só eu acho o rosto que não ficou com a cara de Mulher Maravilha, mas... O busto em si é bonito. Vamos aqui ler a cartinha de despendida da Omelete Box. O box mais de 20, 20. Depois eu tenho aqui o QR Code, né? Com o unboxing deles. Eu vou dar uma olhada porque provavelmente vai ter alguma coisa a mais falando a verdade, né? Que é a última Omelete Box. Depois eu dei uma olhada nesse link que eu vou deixar pra vocês na descrição pra poder ver. Ao invés de ler a cartinha aqui, eu vou deixar a cartinha aqui na tela. Pra justamente vocês poderem ler com calma. Porque senão vai ser um vídeo enorme. Mas aqui eles falam que infelizmente é a última. Falam que quem ainda é assinante vai ter promoção e tal. Vai ter novidade. Ficar nas redes sociais, né? E é isso. Eu dei com mais calma aí na tela. Quem quiser pode pausar que vai ter aqui. Então é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo. O que você achou com o fim da Omelete Box? Triste? Você já assinava ou não assinava? Vai voltar ou não vai? O que você acha? Comenta aí o que você achou desses 5 anos de Omelete Box. O que ela se transformou nesse mercado de dicks aqui no Brasil. De coisas nerds. E se você acredita que esse rumor da Globo que eu não sei é verdadeiro ou não. Comentem, espalhem e tudo mais. Fiquem ligados no canal que vão ter bastante vídeos especiais. Na tela final também. Vocês vão ver que vai ter todos os bustos já. Pra você poder assistir e contemplar toda essa coleção maravilhosa. Que a Omelete já fez. Beleza? Valeu por ter assistido. Dê like, compartilha. Vai ter foto nas redes sociais e tudo mais. Que vocês já sabem. Arroba canal trocadalho. Obrigado, valeu. Fui.